Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar então com a nossa agenda e no último vídeo nós fizemos um botão de alterar e o de excluir. Temos já pesquisa funcionando e o que nós temos que fazer agora é fazer um destaque. Quando a gente selecionar a linha, o contato, eu quero que a linha fique com uma outra cor. Por exemplo, pode ser uma cor verde ou qualquer outra cor que você preferir. A cor amarela pode ser. Bom, então, o que é preciso a gente fazer? Nós vamos primeiro delimitar a região que a gente quer que esse efeito aconteça. No caso aqui, eu quero da linha, da coluna D5, a partir da D5, até a J alguma altura, tá? Do D até o J. Então, vamos lá no desenvolvedor, Visual Basic. Temos aqui a agenda. Vou aqui no final e vou clicar aqui para aparecer só um módulo, só um procedimento. vou chamar de public sub foco linha, ou destaque linha, pode ser qualquer nome. Então, a primeira coisa, vou usar aqui o width.ws.agenda.range, que ela vai do D5 até o J. vou colocar aqui, J100. Acho que essa altura é suficiente. E end width. Tá. Então, essa é a região em que vai acontecer o efeito. Acontece que é preciso a gente, por exemplo, se eu estiver aqui fora, aonde não tem conteúdo, eu não quero que fique, que apareça selecionado, a linha, por exemplo, fique colorido, aonde não tiver conteúdo. Para isso, eu tenho que eleger aqui uma referência. E a referência, eu vou eleger a coluna D. Ou seja, eu vou dizer para ele que se não tiver, se aqui for vazio, na coluna D, da linha ativa, ativa, for vazio, então ele saia do procedimento e não faça esse destaque. Então, como que eu vou dizer isso para ele aqui? Vai ser assim. Se, se range B e active cell.row for igual a vazio, então, end if. Então, vai fazer o que? Então, eu vou pintar. Primeiro, tem que tirar a seleção que tiver. Ponto interior.color e xl-lonning e exit sub. Sai do procedimento. Então, se aquela coluna D for vazia, ele vai deixar tudo branco, sem pintar, sem colorir aquela região. E vai sair do procedimento, para que não rote. Se não, se tiver conteúdo, então, o que vai acontecer? Primeiro, temos que limpar o conteúdo. Toda a planilha tem que ser limpa, para depois a gente fazer pintar o conteúdo. Então, colei duas vezes a mesma coisa, porque aqui eu vou mudar. Aqui eu vou pegar essa parte aqui, ctrl-c, para que ela fique dinâmica. E vou colar aqui. Esse dois pontos eu apago, vírgula, apago também esse aqui, vou colar novamente. Só que aqui eu vou colocar j. Então, do D até o J. Aqui fica dinamicamente. A linha ativa, do D até o J, vai ficar com a cor que a gente vai escolher aqui. Que não é essa. É o RGB. Abre e fecha aqui. E vamos lá na frente, escolher a cor. Se for esse amarelo, eu vou deixar esse amarelo mesmo. Então, eu vou pegar aqui essa cor. Mais para enchimento. E aqui eu tenho 255, 230 e 153. Vamos lá. Aqui. 255, 230 e 153. Ok. Agora, isso aqui já vai deixar aquela região, a linha que eu clicar, vai ficar colorido. Vai ficar em destaque. E caso não tenha nada, ela vai ficar em branco. Onde que eu vou fazer funcionar essa macro? Aqui dentro da agenda. Aqui no evento Selection Change. Eu vou copiar esse código aqui em cima. Ctrl C. Ctrl V. Vou pegar a região. A região aqui é do D5 ao J100. Ctrl C. Vou levar lá. E aqui onde tem pesquisa, eu vou colar. D5 J100. E a macro não é essa. A macro é foco linha. Foco linha. Ok. Isso já faz com que, ao clicar, a gente veja o efeito. Então, se não tiver, se eu clicar aqui na região fora, ela deve limpar. Foi o que aconteceu. E se clicar em qualquer região que tenha conteúdo, ela vai selecionar. Podemos usar a seta, para cima ou para baixo. E aí está o destaque. Ok. Vamos ver. Se eu pesquisar aqui. Eu pesquisei uma letra que não tem e ela ficou destacada. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que limpar também na hora que for fazer a pesquisa. A parte que limpa, vamos voltar lá no código, a parte que limpa, é justamente essa linha aqui. Ctrl C. E vou colocar, lá na pesquisa. Pesquisa contato. Então, aqui em cima, pesquisar contato. Antes de começar, eu vou limpar a região. Então, ok. Quando eu clicar agora, tá? Então, mesmo que esteja, é uma linha selecionada, quando eu fizer uma pesquisa novamente, ela não vai estar colorida. É isso. Ok. Então, tá resolvido aí. A parte tá funcionando. O destaque. Você pode colocar a cor que você quiser. Trocar de cor. E... Também. Agora, eu quero fazer o seguinte. Ao selecionar, eu quero que apareça a foto do contato aqui nesse objeto. A foto está armazenada aqui no banco de dados, na coluna H. Então, eu tenho que trazer esse nome de novo para colocar, fazer ele funcionar aqui dentro. Como que vamos fazer isso? Aqui no mesmo código, agenda, vamos... Foco linha. Então, aqui embaixo, nós vamos fazer a condição para que ele receba a foto. Aquele objeto que está lá, ele se chama assim, é... WS Agenda ponto Shapes é... IMG IMG é maiúsculo IMG ponto Fill ponto User Picture E aí, ele vai... Aqui eu vou colocar exatamente o que ele vai receber. Bom, para isso, eu tenho que fazer com que ele vá lá na pasta e traga a foto da pasta. Mas, para ele voltar na pasta, eu tenho que fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Podemos fazer da seguinte maneira. vamos ver como é que é para inserir a foto. Inserir a foto. A inserir foto, nós temos aqui uma variável, que é o Sphoto, que ela armazena o caminho onde está a foto. E depois, ela joga aqui. Essa variável é colocada no objeto de imagem. Vamos pegar isso aqui para ficar melhor assim. Aliás, vamos pegar, inclusive, até o nome ali. o nome. Ctrl C. E vou colocar aqui embaixo em foco linha. Bem, vou colocar aqui. Ctrl V. Vamos ajeitar aqui para ficar tudo ok. Então, o objeto Sphoto, não preciso declarar porque ele já existe, vai pegar do foto até aqui. Pronto. E vai fazer o seguinte. Agora, isso aqui entra até a pasta foto. Na pasta foto, eu tenho que pegar agora o que está, o nome que está na coluna H do banco de dados. Aqui. O nome que está aqui. Então, como fazer isso? Vai pegar o seguinte, vai ser E TBL agenda que é o nome do banco de dados ponto CELS linha coluna H e um e comercial novamente abre aspa ponto JPG tem que ter a extensão. Só que essa linha se eu fizer isso aqui isso não vai funcionar porque essa linha não tem não tem essa linha aqui. Aqui não tem linha. Então, essa linha aqui como é que eu vou pegar essa linha dinamicamente? se a gente vê aqui aqui fora nós temos opa, já está funcionando então vai dar erro depurado. E vamos fazer o seguinte deixa eu desabilitar aqui senão não vamos conseguir trabalhar agora não. Então, isso aqui vou comentar aqui ok então agora já é possível trabalhar aqui. Nós temos aqui na linha a coluna K a gente tem o número da linha em que está esse contato no banco de dados então eu vou me referir a essa linha a linha vai ser essa daqui da coluna K aqui a gente esconde que não precisa só para saber que tem aí então eu vou pegar aquela linha e a coluna K então aqui eu vou colocar dinamicamente vai ser WS agenda vou pegar tudo aqui para não ter erro tem aqui CTRL C no lugar dessa linha eu vou colar vou fechar o parênteses aqui então no lugar de D vai ser o K ou seja a linha eu substituí por tudo isso aqui que isso aqui é a linha onde está o contato e ele vai trazer a coluna K o conteúdo da coluna K vai juntar com o caminho da foto e mais a extensão da foto e aí ele vai pegar isso tudo está armazenado no S foto então a imagem o preenchimento daquele objeto vai receber o que está armazenado no S foto que é tudo isso aqui tudo esse caminho ok e ainda ali embaixo onde tem o nome é range e mg eu quero que apareça o nome o nome da foto então eu vou pegar somente essa parte aqui CTRL C no lugar desse igual eu vou colocar o nome da foto aqui eu coloco .value para que ele traga somente o nome da foto que está lá na coluna H ok então é isso isso aqui faz com que apareça a foto dinamicamente vou salvar e vamos testar então a mulher maravilha aqui se eu clicar ela deveria aparecer opa porque nós desabilitamos aqui aqui nós temos que habilitar vamos voltar lá e deveria aparecer a foto como apareceu então o nome foi colocado aqui e a foto está aparecendo vamos ver outros o Hulk também apareceu o Homem de Ferro apareceu o Homem Aranha não apareceu apareceu um erro por que esse erro vamos ver aqui bom o erro apareceu esse aqui depois vai dizer o que é isso isso é porque não existe a foto do Homem Aranha se nós estamos trabalhando com foto tem um erro é porque não encontrou a foto vamos conferir se existe essa foto do Homem Aranha Homem Aranha aqui aqui não tem foto certamente lá no banco de dados vamos ver aqui banco de dados não na pasta foto nós também não temos a foto do Homem Aranha aqui então daí o motivo do erro não tem a foto nem aqui e nem cadastrada no banco de dados mesmo que tivesse no banco na pasta mas se não tiver o nome aqui também daria o mesmo erro como fazer para tratar esse erro depois a gente vê a foto do Homem Aranha vamos ver como tratar o erro porque se a gente clicar aqui vai aparecer o erro o erro é porque não encontrou foto então quando não encontrar foto o que é que a gente tem que fazer a gente tem que colocar a foto padrão a foto que a gente aquele telefone lá então aqui em cima eu vou ter que dizer fazer um comão fazer um tratamento do erro dizer on erro o go to img erro por exemplo pode ser qualquer nome esse img erro eu só estou dando um nome aqui para ele porque se acontecer um erro ele vai para onde tiver esse nome e aonde eu vou colocar esse nome aqui embaixo qualquer canto pode ser aqui fora tanto faz eu vou deixar aqui mesmo img erro dois pontos então ele vem para cá se acontecer qualquer erro ele vem para cá vamos ver como agora não vai acontecer nada não vai aparecer mensagem nenhuma clico aqui olha não apareceu nenhuma mensagem por quê? porque ele está fazendo um salto né daqui ele salta para cá porque isso aqui deu um erro só que como tem esse tratamento aqui ele não considera isso aqui não aparece a mensagem daqui ele salta para esse ponto aqui então ele lê o que está aqui embaixo como aqui não tem nada ele não faz nada mas o que eu quero que ele faça aqui é colocar a imagem padrão onde é que está aquela imagem padrão? aqui em limpar nós temos esse código aqui isso aqui é a imagem padrão vou levar para lá foco linha e aqui embaixo eu vou colar ele só que aqui eu vou copiar a agenda ctrl c preciso aqui e na frente ctrl v pronto então se tiver se der um erro ele vai colocar a foto lá do telefone a foto padrão e aí está resolvido o problema clico aqui homem aranha colocou não deu mais erro e deixou aí tranquilo só que aconteceu um problema você vê que ele não está mais trazendo a foto dos dos contatos que antes tinha do Hulk do homem de ferro e agora não aparece nada mas está aparecendo o nome aqui Hulk e homem de ferro mas não está aparecendo o contato por quê? vamos voltar lá o que está acontecendo aqui? ele está colocando a foto que tem contato e depois ele está escrevendo aqui de novo então ele coloca a foto e limpa bem rápido a gente nem vê a foto aparecendo então o que nós temos que fazer é parar a macro aqui exite sub depois que ele colocou a foto se tiver a foto então ele sai e não vai rodar aqui esse procedimento porque senão vai acontecer isso poderia também se tivesse colocado ele aqui fora mas geralmente mais interessante que vamos colocar aqui não vamos não vamos colocar esse sub vamos deixar ele aqui depois do do fim do item ctrl x para arrancar ele daqui e vou colocar aqui nessa região aqui embaixo tá? então aqui ele vem pra cá talvez aqui funcione sem precisar fechar lá ok? ainda não mesmo assim ele tá passando e não tá deixando o não tá parando aqui então por isso que tem que ter o exite sub aqui tá? sair do procedimento agora sim homem de ferro aparece homem de ferro não tem homem de ferro tem Hulk tem e aí está ok? vamos ver agora a questão do H homem aranha não tem foto então como é que a gente vai atualizar a foto do homem aranha? eu tenho aqui já pesquisei aqui então vou abrir essa foto e vou usar aqui a ferramenta de captura pra mim capturar essa foto aqui então você pode fazer os tratamentos aí quando você for usar você usa isso isso é uma uma técnica aí você usa e salva salva como jpeg tá? porque às vezes pode ter outro png mas é jpeg e aqui você coloca o nome homem aranha salvou dentro da pasta lógico porque eu já tinha salvado antes ficou o caminho ali direto às vezes tem que procurar a pasta então aqui o homem aranha já está aqui lá no estamos aqui selecionado como homem aranha vamos atualizar a foto do homem aranha clico aqui na câmera e vou procurar aqui na área de trabalho agenda foto e homem aranha ok? e alterar pronto agora sim eu tenho um hook e tenho o homem aranha o S super gal não apareceu super man super gal por que não apareceu? tem super gal aqui vamos ver aqui no banco super gal aqui vemos que super gal está separado e na foto como é que está? aqui na foto não está separado tá? então eu fiz um cadastro no banco de dados e aqui tem outro então por isso também tem que atualizar essa foto para que ela pegue alterar pronto já tem um super man tem um super gal funcionando ok? ok então veja que nós não estamos trazendo esse efeito essa função aqui de você clicar trazer a foto você poderia também preencher todo o formulário com as informações do banco de dados no mesmo momento em que clicasse aqui como fazer isso? nós aqui não estamos fazendo isso porque nós a atualização a alteração está sendo feita aqui na própria planilha não precisa vir para cá mas de repente você está fazendo um sistema que precise preencher o formulário com as informações do banco de dados se você está seguindo esse mesmo padrão aqui inclusive com essa linha essa linha alternativa que eu inventei nesse trabalho então onde você inseria e começaria a colocar os campos aqui igual está com a igual está a foto esse aqui para aparecer a foto então aqui seria tudo o banco de dados igual o que tem aqui esse daqui pega o nome CTRL C então aqui no caso na range nome que essas os campos tem nome esse aqui é o nome a categoria então vamos ver aqui o nome ele vai receber o que está na coluna do banco de dados aqui está na coluna B depois a coluna C a categoria e assim por diante então é só mudar aqui para B opa aqui não CTRL Z aqui continua K é aqui no lugar do H é o B pronto então esse aqui já coloca o nome lá dentro daquela caixa de onde tem o nome vamos ver isso então se eu clico aqui aqui dentro vai aparecer o Superman clicou aqui aí está o Superman aqui já fica Supergirl e assim por diante Homem-Aranha e para encheria todos é só fazer a cópia aqui quantos for a quantidade de campo que você tem no formulário quiser retornar só colar então agora seria categoria e a categoria está na C categoria está na C então agora preencheria os dois opa o Homem de Ferro não tem categoria por isso não apareceu aqui esse daqui tem Homem-Aranha Superheróis pronto é só fazer isso que você tem o preenchimento retorno do banco de dados para o formulário seguindo o mesmo padrão aqui como a gente não está preenchendo isso aqui eu vou deixar aqui mais comentado caso você queira então é só seguir esse procedimento aqui que você tem todas as informações no no formulário também na hora que você clica bom vamos lá o que tem mais para a gente fazer eu estou vendo aqui que nós estamos a pasta que não está nomeada se você quer fazer tudo bonitinho então é bom nomear tem config então WS config pronto aqui também na pasta de trabalho você pode nomear para não ficar assim você pode dizer colocar agenda que é o nome do projeto um enter ok e o que mais dentro da agenda por exemplo às vezes você não você está aqui e quer fechar fecha por aqui quando vai abrir às vezes ela fica abre nisso aqui isso não é muito muito legal de fazer então quando a vez que abrir eu quero que ela fique nessa tela e com essa altura aqui com a tela cheia às vezes ela está assim eu quero que ela já abra fique com a tela cheia então como vamos fazer isso aqui dentro da agenda do projeto tem essa parte de trabalho vamos selecionar aqui o workbook quando abrir quando abrir eu quero que venha para WS agenda ponto select então é isso que vai acontecer e aí eu quero que ele abra com a tela cheia então vai ser application ponto display display full screen e true também eu quero que ele fique sempre assim por exemplo eu estou aqui a altura dela já que está bloqueada aqui em cima você pode também se não gostar desbloquear isso aqui para não ficar aparecendo porque às vezes fica assim e você não sabe onde é que está então aqui a barra a gente sobe ela está o começo dela na linha 5 então eu posso deixar ela também active window ponto scroll e colocar 5 ou seja a linha inicial da tela é a 5 então sempre ele vai abrir e já vai deixar assim e na altura da linha 5 ok se você não quer ela protegida assim com essa quebra de aqui de linha aqui em cima então você tira ela e o scroll vai ser o 1 ele vai até o 1 por enquanto aqui está 5 por causa desse procedimento aí bom e quando fechar quando for fechar que é a questão aqui do open before close aqui quando fechar eu quero que ele primeiro é aquela questão eu falei às vezes você está aqui no banco de dados e quer fechar a planilha aqui e às vezes ela tem até pesquisa aqui então eu quero deixar limpa e que ela volte para essa tela aqui então a primeira coisa que ela vai fazer é voltar para a agenda e depois ele vai chamar call limpar que é a macro que limpa a agenda e depois eu quero salvar diz walk walk.save por último pronto então quando ele salva a última coisa que ele vai fazer é salvar então ele não vai dar mensagem de salvamento vai fechar talvez demore um pouquinho porque ele vai fazer o salvamento da planilha mas isso aqui vai ficar limpo tudo direitinho então é isso tem uma outra coisa que é a questão dos e-mails aqui quando você edita qualquer e-mail ele fica azul ele fica azul então quando você limpa e faz outra pesquisa ele vai ficar sempre azul linkado se você não quer isso então a gente pode trabalhar o código aqui para que ele volte para essa forma aqui normal sem estar linkado como que a gente faz isso no agenda vamos ver em limpar limpar quando for limpar agenda vamos pedir o seguinte desproteger pode ser aqui embaixo vai ser ws agenda ponto range vamos colocar aquela região d5 aliás no caso aqui não precisa d porque não tem d aqui só essa coluna aqui vamos ver qual é essa coluna é a coluna i onde está o e-mail então só vou precisar formatar essa coluna i não precisa ser toda a planilha vamos lá coluna i do i5 até o i100 né porque a gente está trabalhando até 100 então ponto fonte ponto underline vai ser igual a xl under line style none ficou maiúsculo então aqui xl underline style none quer dizer sem nenhum efeito de underline e de novo até fonte aqui ela fica com a fonte ponto cola eu vou usar aqui o rgb preto então 0 0 0 0 pronto então mesmo que você trabalhe ele fique com esse efeito quando eu limpar ele trouxer de novo então ele está normal sem o link mesmo que fique f2 aqui ficou se a gente alterar alguma coisa ele não ficou então lá no alterar também nós precisamos colocar esse tratamento aqui do link no alterar limpar deixa eu ver aqui primeiro pesquisar contato eu acho que aqui é interessante também a gente colocar é a que tem aqui vamos colocar por segurança na limpeza aqui no começo e o alterar acho que é isso na verdade é assim mesmo só que o alterar ele faz uma pesquisa de novo então se eu clicar aqui em alterar ele já resolveu o problema ok era isso eu creio que não há mais nada a informar e o sistema está ok sem nenhum erro que tinha para fazer a gente já fez vou aqui salvar vou fechar salvar aqui então vamos lá estou aqui no banco de informação e vou fechar ela voltou lá para a tela dá aquele travamento porque é muito rápido então tem essa coisa vamos lá abrir pronto ela abriu na agenda a gente fechou estava no banco de dados abriu na agenda com a tela cheia e tudo ok funcionando aí aonde tem o novo ok podemos opa o erro de novo está bloqueado fui tentar fazer a pesquisa e deu o erro por que porque nós temos ainda o contato bem aqui pesquisar contato temos que desbloquear planilha aqui wstagenda .unprotect é só isso então agora não tem mais o erro por acaso se você estiver aí trabalhando e aparecer qualquer erro nesse caso aqueles erros 1004 que o range falhou alguma coisa é porque está bloqueado então é só desproteger a macro pedir para depurar e vir aqui na macro colocar o testar isso aqui você vai testando coloca isso aqui se ela desproteger se não der mais o erro é porque realmente é isso aí quando estiver se referindo a foto é a questão ou você não tem a foto ou a extensão está diferente ou o nome também está diferente são essas coisas aí bom se você gostou então desse sistema desse vídeo deixa seu like aí compartilha e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.